Ai! Como assim foi esse? A cidade de Ardindo. Lá no batalhão. Depois de novo, de cor ouro, cabelo. E o doce. 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 Eu tava de dois reais, hein? Isso. Agora, isso ainda é difícil. Agora, o doce. Olha os arraizinhos. Agora sai do pão, agora sai do pão, agora sai do pão, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Vai de novo, hein? Vai de novo. Rádio Patrulha, Rádio Patrulha. Não perdemos ou não truco ele? Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Pode tomar à vontade. Pessoal, se gritar truco vai pro YouTube, se gritar truco. Tá filmando. Se gritar truco vai pro YouTube, hein? Tá filmando. Tá indo embora já? Tá filmando, tá filmando. Vai pro YouTube, vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Não, vai pro YouTube. Não, vai pro YouTube. Não, vai pro YouTube. É muito saudável. É muito saudável. Nossa Senhora. Já nada só que for por por. Ah, mas que louco mesmo! Não! Não sai! Você quer levar no escuro, né? Pode agora, não é? Ninguém pode ver agora, não é? É, tá no escuro! É! É, você que sai embora? Agora vai tirar um árbitro! Agora vai tirar um árbitro! Agora vai tirar um árbitro! Vai tirar um árbitro. A pirata virar um árbitro! Não, acho que eu vou. Agora vai tirar o árbitro. Agora vai tirar o árbitro. Vai tirar o árbitro! Mas vira a carne! Só é a idade! Mas tá melhor! Não, não tem uma árbitro! O que é isso? Não sei, não vai ser matado, não vai ser matado, não vai ser matado, o matado já era, o matado já era, perdeu o casal maior agora, o matado já era, pego dois, eu de novo, a segunda é nossa. Não vou levar salgadinho, não vou levar salgadinho, é, com o meu rapatinho na casa dela. Quarta-feira, vamos, quarta-feira, tem que levar salgadinho, tem que levar salgadinho, não, só que ninguém gosta de salgadinho, eu não comei carne. O Leandro que falou, Leandro, olha lá o monte, olha lá na casa dela, quarta-feira, salgadinho não, acabou hidrado, faz mal, tá, manda mensagem para nós, olha lá, quem comer carne. Olha lá, ô Camila, ele falou que é na casa dele, o Leandro falou. Vai ser na casa dele? É. Na casa dela. É, ele falou. Tá bom, mano, olha que palhaço. Ele que falou, ele que falou. É o Bipo? Não, ele foi no Facebook, é verdade. Ele foi no Facebook. Ah, que vergonha. Anota o meu nome, a Dil, a Dil Silvão da Costa. Ele foi no... Não pode. Não, pode. É mesmo. Bora com o sujado. Então onde a gente vai assistir o jogo, quarta-feira? Na minha casa. Ah, Leandro, olha. Eu vou sim em casa. Meu Deus do céu, e agora? É você que sempre foi, então. A gente falou mal de alguém? Ai, pelo amor de Deus, hein. Não falou. Não? Não, vem aqui pra falar. Ô, menino, escuta. Você pode... Não, mentira, gente. Não, ô, menino, para com isso. Filma ele agora. Vou mudar, então, vou mudar. Filma esse homem aí. Então vem aonde que vai ser o jogo, quarta-feira, então. Na sua casa. Pode ser, pode ser, pode ser. Agora já tirou a transmissão. Já era, pera. Ô, não tem parceiro mais pra jogar truque? Não. Ninguém quer jogar. Acabou? Ah, eu vou jogar. Quem quer ver? Vai pro Facebook, ó. Vai pro Facebook. Vai pro Facebook. Vou encerrar o vídeo. Vou encerrar o vídeo aqui, peraí. Vou encerrar o vídeo aqui, peraí. Vou encerrar aqui, peraí. Encerrou. Não sei. Eu encerrei.